Eu tive um cliente também, quando eu morava em Recife, era ela com o marido, né? E os dois eram obesos e os dois eram médicos. E porra, pro homem conseguir emagrecer é muito mais fácil pra mulher. A mulher foi feita pra engordar. Por quê? Porque ela tem que acumular energia pra parir. Fisiologicamente falando, mulheres, briguem com Deus. Peça pra vir homem na próxima relação, se quiser ter mais facilidade em emagrecer. Mas é isso, tem menos massa muscular, ou seja, gasta menos energia e foi feita pra acumular gordura pra conseguir parir. Fisiologicamente falando, é isso. E aí, pô, ele tendo muito resultado e ela não tanto. Então quando eu encontrava os amigos, porra, era Guto o nome dele também. Fala, Guto, pô, tá magro pra cacete e pô, parabéns. Oi, tudo bom? Porque ela não tava, velho. E aquilo começou a bater a bad nela. Ah, quero trocar de nutricionista, quero trocar o treino. Sempre a culpa do nutricionista em mim, né? Sempre. Tem até uma boa pra contar depois. Eu fiz isso a última vez também. Botei a culpa no meu luto. É muito mais fácil, irmão. É muito mais fácil culpar o cara pela merda que tu não fez. Óbvio. Ó, a coragem de ser imperfeito, da Ben & Brown. Tem uma frase maravilhosa. É muito reconfortante encontrar uma desculpa que me deixa bem comigo mesmo, enquanto eu continuo sem fazer o que deveria ser feito. Anotei aqui. Nem pro seu nutricionista, peça desculpa a ele. Irmão, foi mal. Falei com o Guto, eu tomo dinheiro de volta. E aí, Carla foi lá, né? Carla e Guto. Foi nutricionista, acho que faz tanto tempo que eu não vejo ele, que já prescreveu. Posso falar os nomes. Processado. Dispôs do... Caducô. Caducô. E aí, ela ia no nutricionista amigo meu. E quando ela saía do nutricionista, ele já mandava pra mim e pra ela e entregava na mão dela a dieta. Então, peguei a dieta. Olhei, tava lá. Tinha uma observação que foi muito curiosa e me chamou a atenção. Dieta convencional, né? Quando tiver muito difícil seguir o plano, você pode comer uma fatia de queijo coalho. Porque ela disse que a comida da diversão dela era queijo coalho. Que é muito típico lá de Recife, lá do Nordeste. Beleza. Chega a Carla pra treinar no outro dia de noite. Isso foi num dia, no outro dia de noite ela foi treinar comigo. Chegou na academia. E aí, como é que você tá? Como é que foi o primeiro dia de dieta? Ela fez, ai, tô doido pra chegar em casa e comer uma fatia de queijo coalho. Aí, eu disse, ô, Chete. Virou uma recompensa. Aí, eu disse, ô, Carla. Mas ele disse que era como se tivesse muito difícil. Ela fez, hoje tá impossível. Ela disse, mas Carla, hoje é o primeiro dia. Ela disse, mas é o mais difícil. Eu disse, como é que tu sabe que tu não chegou no décimo? Pra comparar. Ela já tinha desistido, irmão. Ela já tinha aceitado que não era pra ela. E ela já ia comer pra culpar o nutricionista. Então, é isso que eu falo sobre esse desserviço que as blogueiras de sobrepeso passam hoje. Aceitar a condição que você está não é o mesmo que aceitar continuar nela. Você tem que fazer por onde mudar. Nós, sabe qual é a única coisa que difere a gente de qualquer outro animal? A única coisa que difere a gente é a nossa capacidade de escolha. Um leão não consegue não ser um leão. Se ele estiver morrendo de fome, você der um abacaxi a ele, ele morre de fome. Porque aquilo pra ele não é comida. Ele não tem a capacidade de escolher fazer diferente. O animal humano tem. Então, você nasce numa condição, isso não quer dizer que vai morrer nela não, irmão. Você pode mudar isso. Você deve mudar isso. Você tem que mudar isso. Você tem que mudar isso. Você tem que mudar isso. A CIDADE NO BRASIL